Música São desconhecidas também as causas do acidente do Boeing 737-800 da companhia africana Ethiopian Airline que caiu no mar ao decolar do aeroporto de Beirute, a capital do Líbano. A busca por sobreviventes não parou durante a noite apesar do mau tempo e do mar bravo na região onde o voo 409 caiu. 90 pessoas estavam a bordo do Boeing 737-800 da Ethiopian Airlines que partiu de Beirute no Líbano com destino a Addis Abeba, capital da Etiópia. Imagens de uma câmera de circuito interno de TV do aeroporto mostram o avião em fase inicial de decolagem e 20 segundos depois um clarão. Testemunhas descreveram o avião em queda no Mediterrâneo como uma bola de fogo, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas. O governo libanês descartou a possibilidade de um atentado terrorista. O que se sabe é que na hora da decolagem o aeroporto enfrentava uma tempestade com raios e muita chuva. As ondas levaram destroços do Boeing para o litoral libanês. Dezenas de corpos já foram recolhidos no mar. A Ethiopian Airlines, uma das maiores companhias aéreas do continente africano, informou que o Boeing foi fabricado há sete anos e passou por uma vistoria técnica há exatamente um mês. Na ocasião, segundo a empresa, nenhum defeito foi encontrado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL